A modelagem surge com a necessidade de um homem de dominar o meio de um filho. E ela é tão antiga quanto ao programa matemático. Desde a construção da primeira corda até os dias atuais, tem-se relatos de momentos matemáticos que muito contribuíram para a evolução da terceira semana. Encontramos hoje, na educação brasileira, muitos casos em que os alunos perguntam ao professor o motivo pelo qual deve-se estudar os conteúdos de matemática. Eles perguntam, um dia, esses conteúdos terão oportunidade em minha vida? Isso tem acontecido porque a atual educação, ela segue módulos tradicionais de ensino, visando uma matemática apresentada por meio de regras e técnicas que se importam somente na parte mecânica de como fazer, sem se importar com o porquê e para que fazer. Hoje, o professor tem utilizado em sala de aula situações que fogem da realidade do aluno, sem significado algumas de suas vidas, o que certamente só vinha dificultar a realidade deste aluno. Logo, eu trago a modelagem matemática como algo a se acrescentar, pois ela permite refletir sobre a realidade, compreendendo e agindo sobre ela ao formalizar, através de um modelo, matemática e situações do dia a dia. No outro sentido internacional, a modelagem matemática é uma ferramenta alternativa para o ensino de matemática. Tem como propósito trazer o cotidiano para o ensino de aula, através da construção do modelo. Assim, a modelagem pode ser vista como um ambiente de aprendizagem. A modelagem matemática não deve servir apenas como motivo para a aplicação de um conteúdo, mas sim, para revelar como esse conteúdo surge, justificando esse conteúdo, justificando o porquê de se aprender esse conteúdo. O qual é o verdadeiro significado na vida de um branco desse conteúdo. Então, por exemplo, o crescimento de uma árvore, a construção de uma casa, o fluxo de caixa de um emprego, o fluxo de caixa de um supermercado, o sistema de coleta de lixo, a produção de uma empresa multinacional, o controle populacional de uma unidade, só com situações onde se é possível construir um modelo matemático, e fazer o estudante um cidadão mais responsável e mais simpatível. Fazer com que esse estudante se atraia à escola. Fazer com que esse estudante goste de matemática. Logo, a modelagem do ensino da matemática é um caminho para despertar neste aluno um serviço de se aprender matemática, ao mesmo tempo em que aprende a criar modelos, modelos matemáticos. Como podemos observar estes dois modelos aqui apresentados? Este modelo, à minha direita, trata-se da produção de tudo, no qual os alunos, eles esquematizaram todo o processo de produção, tabela do lugar, tabela dos exercícios utilizados, pessoas para trabalhar na Moura, e ao final desse trabalho, toda essa tabulação, todo esse processo de porcentagem, regras e trechos, esquematizar o motivo. Em uma maquete, o que é um sinal do seu modelo, do qual utilizando escala, mais um conceito de matemática, mais um assunto de matemática, que pode tratar de material, e forma de homens, para poder traduzir o seu modelo matemático. Esse trabalho, e esse outro, nós vamos feitar a Universidade, a Universidade Federal de Alvoas, Campos Arapiraca, por causa da luz dos professores, trabalhar na matemática, como algo a acrescentar no ensino de suas estruturas clássicas, de suas estruturas aulas. Nós podemos perceber que toda a construção dessas maquete, viva o aprendizado do aluno, não o que é o aprendizado, viva o que é o matemático, mas a construção leva ele, do centro crítico, a descobrir coisas, a trazer coisas do seu dia a dia, para matemática, e instigar o aluno a aprender. Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí